Eu vou no orelhinha Eu vou no orelhinha que lava 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 O gém daqui lava lava Uh cucu da tá, cucu A cucu da tá, a cucu da tá Cucu da tá, a cucu da tá Tchau, saca Tchau, saca Tchau Eu babei aqui. Ele caiu, o Lodge caiu. Babei no você, pô. Babei no você. Agora já tá limpinho. E aí, o Lodge, o Lodge, o Lodge, o Lodge.